Voltando com o Moisés Stucker, que faz também um balanção pra gente sobre a situação das chuvas lá na região dele. Fala, Moisés, você teve até um registro agora há pouco de uma queda de barreira, né? Teve sim, Márcia. Olha, a gente tá dando um giro aqui pro Blumenau, porque também uma ocorrência na rua Silvano Cândido, que é um dos principais acessos pra BR-470. Aqui na cidade de Blumenau também teve uma queda de barreira. Tá interditada, de acordo com a Defesa Civil, muitas ocorrências sendo registradas nesta manhã aqui na cidade de Blumenau. Márcia, até porque nas últimas 24 horas, de acordo com a Defesa Civil, choveu 100 milímetros aqui na cidade. Então é muita chuva, muito deslizamento, tem pontos de alagamentos, como a gente já mostrou também logo no início do Santa Catarina no ar. E a gente flagrou também, né? Uma colega de reportagem aqui flagrou o exato momento na rua Francisco Benigno, no bairro Progresso, na região sul, que foi a região mais atingida pela chuva aqui na cidade de Blumenau. Um caminhão tentou passar pela rua que estava interditada, foi parcialmente desobstruída pelos moradores, porque teve uma grande queda de barreira ali na rua. E aí o caminhão arriscou passar, Márcia, e teve uma queda de barreira, outra queda de terra, deslizamento de terra muito próximo a esse caminhão, né? Quase a terra deslizou por cima dele e a gente flagrou esse exato momento que aconteceu esse deslizamento e por pouco não atingiu o caminhoneiro. Então a Defesa Civil alerta para que as pessoas que possam não saírem de casa, fiquem em casa, porque a situação está bastante complicada aqui no Vale do Itajaí. Também a gente recebeu informações da cidade de Gaspar nas últimas 24 horas. Em apenas 6 horas, Márcia Melhor, também choveu 100 milímetros e ali muitos bairros foram atingidos. 35 ocorrências registradas na cidade de Gaspar, deslizamento de terra, queda de muro, alagamento. Ou seja, a Defesa Civil de toda a região aqui do Vale do Itajaí está em alerta máximo, pede para que as pessoas não se arrisquem na rua, até porque infelizmente a gente já teve dois óbitos na cidade de Camboriú, né, Márcia? Como vocês já falaram aí no Santa Catarina no ar. Então toda a região está sendo muito atingida pela chuva, que não para. Olha, continua chovendo e chovendo forte aqui na cidade de Blumenau. E qualquer dúvida, qualquer situação, qualquer ocorrência, acionar o telefone de plantão da Defesa Civil 199 para que os agentes possam ir até o local e possam prestar o socorro devido às pessoas que estão sendo atingidas por essa chuva aqui na região. Márcia. Valeu, Thay Moisés. Valeu, Thay Moisés.